no bote a boca no trombone entrevista entrevista oito horas com onze minutos agora oito e onze na última vez que nós falamos com o Rafael Seara gerente administrativo da aviação praiana né? A gente já tinha essa impressão que o pior iria acontecer infelizmente e a aviação praiana então já começou a demitir motoristas Rafael Seara bom dia bom dia bom dia os ouvintes da Rádio Menina infelizmente eh isso que está acontecendo. Pois é Rafael quer dizer não teve mais como eh continuar né? Aguentando, segurando a folha de pagamento desse pessoal e quantos quantos funcionários serão demitidos Rafael? Ali a gente no início da pandemia a gente contava com duzentos e setenta colaboradores e desde então mais de setenta já tinham sido desligados e agora dos cerca de duzentos restantes a gente vai precisar demitir ainda mais oitenta por cento praticamente em virtude do do não prorrogar da não prorrogação do da MP936 né? A gente utilizou ela eh durante todo o seu durante toda a sua possibilidade né? Com a extensão que o governo forneceu pras empresas e agora ontem acabou nosso o nosso prazo e como não tem nenhuma sinalização aí os governos estaduais e municipais não sinalizam com com nada de retorno e nenhum apoio e contrapartida financeira pra pra as empresas do setor suportarem essa grave crise que em parte também foi eh pelo menos aqui no nosso estado a gente tá sendo proibido de trabalhar eh por parte do governo do estado e governo de muitos pais então eh se tivermos uma comparação com outros estados aí que estão em em uma situação melhor em termos de contágio e mortes por mil habitantes proporcionalmente eh tem cidades e estados que não pararam em nenhum momento de transporte apenas fizeram e adotaram as medidas de segurança que nós já 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 estamos adotando desde desde abril apesar de estarmos parados a gente já tá seguindo todos os protocolos de segurança por infelizmente fomos impedidos de trabalhar e isso eh inevitavelmente uma hora ia causar essas demissões e infelizmente as notícias que nós temos no momento são são essas. É a Praiana faz a ligação regional aqui intermunicipal né? Começando com Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, é que mais aí que nós temos na linha na Itapema, Camboriú, Balneário Camboriú, Itajaí, isso vale pra CTT também e naquelas naqueles locais como Itapema e Porto Belo que vocês tem o transporte eh coletivo municipal também tá valendo essa mesma decisão? Vamos lá Lian, eh nas nossas concessões municipais que são em Camboriú, Porto Belo e Itapema, em Itapema e Camboriú a gente já tem protocolado desde o início do ano uma planilha que aponta o valor do subsídio mensal necessário pra que continuemos a operação e o detalhe é que esse valor é ainda pré-pandemia né? Quando existia um passageiro então mas enfim se eh for aventado com esse valor mesmo sendo pré-pandemia mesmo sendo totalmente defasado que não vai retratar a realidade eh de um transporte quando quando for retomado porque a gente tem eh colegas em outras cidades, outros estados do setor relatam uma volta eh com até vinte por cento do movimento que se tinha antes da pandemia eh chegando no máximo aí a a quarenta, cinquenta por cento eh depois de 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 alguns meses operando. Então eh meu compromisso com a população é de que se as prefeituras de Itapema e Camboriú eh repassarem o subsídio apontado na planilha da ANTP que é a Associação Nacional de Transporte Público eh mesmo sendo pré-pandemia pra ainda volta nesses nesses dois municípios e Porto Belo já é o único caso em que eles eh eh respeitaram a planilha e depois de de muita análise lá eles concederam o subsídio então Porto Belo como eh subsidia uma parte do transporte né? A parte que a planilha da ANTP aponta a assim que o município decidir nós nós voltaremos com serviço naquele naquele município. Perfeito. Olha, a gente tá recebendo aqui vários recados, né? O Di Domenico dizendo eh lamentando, né? Tem que fechar a empresa, eh o o o o Mar e São já tem uma opinião diferente, esse a Praia ainda passou cinquenta e sete anos explorando nossa cidade e agora quebra em quatro meses, mas quebra mesmo, né? Sem, sem passageiro não tem como como funcionar, né? Quantos anos, quantos os ônibus tem a Praiana? Cento e cinquenta ônibus. Cento e cinquenta ônibus, né? Cento e cinquenta ônibus que atende a nossa região como um todo aqui, né? O esse esse pessoal que está sendo demitido, eles já estão com a garantia de receber as suas as suas demissões, os valores das demissões? A gente tá conversando com o sindicato, os motoristas e com os colaboradores individualmente pra conseguir honrar esses acordos que a gente faz e e pagaram as verbas decisórios, lógico que não vão conseguir pagar tudo de uma vez, porque não não existe crédito, não não existe uma possibilidade de eh eh arrecadarmos, estamos cinco meses sem arrecadar um real, transporte coletivo, né? Já tentamos todas as possibilidades, e botaram-se créditos nos bancos, botaram-se alternativas financeiras, até eh imóvel próprio, a gente já vendeu, então eh vamos tentar fazer acordo com os compromissos com todos os colaboradores. Perfeito. O eu vou sintetizar, sintetizar aqui o os recados de vários ouvintes, mas o o eu vou sintetizar no que o Emerson tá falando aqui, ele gostaria de saber como fica quem tem cartão da Praiana, ele diz que a esposa tem mais de mil reais no no cartão da Praiana, é verdade? Como é que fica a situação deles nesse caso, Rafael? Isso aí a gente vai ter que ver com na história jurídica ou eu não não consigo eh explicar essa situação agora, mas provavelmente vai ter alguma se o governo nos proibir a voltar, vai ter que dar alguma solução pra isso também, né? A gente não pode a gente não pode operar por causa do do governo estadual, municipal, então eu acredito que entendimento jurídico, a gente não 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 conversou com isso sobre a nossa com o nosso jurídico, mas eu acho que o entendimento vai ser alguma situação eh com 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 concorrente com com o poder público. Perfeito. Olha, eu sou sou meio saudosista e eu tava aqui me lembrando, né? Da da história da Praiana, porque em mil novecentos e sessenta e oito, a primeira vez que eu vim a Balneário Camboriú com meu pai, a época, seu setembrino, hoje falecido, a gente veio de trem até Itajaí, né? Onde tá ali a gente veio de Havan, aquela região ali era era o início da do 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 trilho do trem, né? Que seguia pro Alto Vale do Itajaí e aí nós viemos pra Balneário Camboriú exatamente de Praiana, naquele tempo já, então é uma história de muitos e muitos anos que infelizmente está agora passando por esses momentos tão difíceis, né? Né, Rafael? Eu fico é triste mesmo porque quando a gente vê, eu digo sempre aqui na Avenida Brasil, quando a gente vê lojas tradicionais fechando agora as portas em função da pandemia, vendo a situação da Expressu em Balneário Camboriú, vendo a expressão da Praiana, a gente fica triste dizendo assim, meu Deus, quando é que nós vamos conseguir nos recuperar desse impacto tão negativo na nossa economia também, na questão da saúde, claro que é fundamental, é primordial, mas a economia também. Rafael, nesse sentido, nós estamos aqui à disposição, qualquer informação queira dar pra comunidade, estamos à disposição. Sobólias, não tem sido momentos fáceis que nós estamos atravessando, sem precedentes na história, tanto da empresa como do escritório, eu acho, especialmente na nossa região, então o que nós vemos é que, lógico, a gente precisa ter cuidados, a gente necessita seguir os protocolos de higienização, sejam eles os pessoais ou até os coletivos, mas eu passei, eu tive, né, o Covid-19, perdi parentes próximos para o Covid-19, a gente tem que, em certos momentos, analisar até onde vale a pena esse isolamento total e restringir esse serviço essencial para a população, porque, analogicamente, fizemos a comparação com outras cidades, municípios não tem sentido, não é o transporte coletivo o problema e, infelizmente, é o transporte coletivo aqui na nossa região que está pagando o passo. Então, eu sinto muito, eu tenho ligação com muitos colaboradores, com, pode falar, quase todos eu conheço pelo nome e é bem complicada essa situação, é uma decisão que não nos permite outra opção, quando chega em um momento que tu ou preserva aqueles poucos que tem ainda e que fazem algum serviço que não foi proibido pelo governo, a gente tem que optar, ou daqui a pouco tem que fechar 100% da empresa ou desligar aqueles que, infelizmente, não conseguem, não podem voltar ao trabalho devido a decretos do governo municipal e estadual. Então, eu sinto muito, é uma situação que machuca, que me deixa sem dormir e que, infelizmente, a gente tem que fazer para preservar outros empregos e a manutenção da renda de algumas famílias que se faz necessárias nesse momento. Então, havendo algum milagre de um aporte financeiro por parte do poder público, de alguma maneira, para socorrer as empresas que estão totalmente debilitadas e o setor, de uma maneira geral, que está colapsando, eu já venho alertando isso há alguns meses e agora está mesmo, não é que iria colapsar, ele está colapsando, corremos um sério risco de ficar mesmo sem transporte público em grande parte do estado e especialmente nossa região.